Bem concha que as 10 propostas para a terceira semana de mês de junho, sexta-feira, dia 15. Proposta número 1. C. James, deixa um sub. Proposta número 2. Hildi junto com o Gari, ponto final. Proposta número 3. Morena Santana, riba desmundo. Proposta número 4. Neuza, calão fantum. Proposta número 5. Ferro Gaita, mulher trabalhadeira. Proposta número 6. Alex Miranda, me canada com mim. Proposta número 7. Márcio, sonhos gigantes. Proposta número 8. Luni Johnson, junto com o Zeca e a Rinalda, homem grande. Proposta número 9. Herman Macedo, nhéco de. E proposta número 10. Bairro Lado, acredita. Sem mais demora, entra na página de Record TV, dê o gosto na página e também vai lá no comentário e dê o voto. Tchabu sabe uma voto e tudo dia até sexta-feira, meio-dia. Tchau.